Salto, ó. Tense. Batista da Floresta apresenta Chicotinho e Salto Alto. Minha fé vai me levar Onde o impossível torna-se real Meu milagre vem buscar Só você pode mudar minha história Já sou bem demais, eu sei Mas ouvi que existe alguém Que me ama Sucesso! Já sou bem demais, eu sei Mas ouvi que existe alguém Que me ama Que me ama Se eu afirma se tocar Eu sei, serei empurrado Se eu afirma se tocar Eu sei, serei empurrado Se eu afirma se tocar Eu sei, serei empurrado Se eu afirma se tocar Eu sei, serei empurrado Se eu afirma se tocar Eu sei, serei empurrado Eu sei, serei empurrado Se eu afirma se tocar Se eu afirma se tocar Se eu apenas te tocar, eu serei, serei, salado. Se eu apenas te tocar, eu serei, serei, curado. Se eu apenas te tocar, eu serei, serei, salado. Se eu apenas te tocar, eu serei, salado. Se eu apenas te tocar, eu serei, serei, salado. Se eu apenas te tocar, eu serei, serei, salado. Se eu apenas te tocar, eu serei, salado. Se eu apenas te tocar, eu serei, salado. Se eu apenas te tocar, eu serei. Se eu apenas te tocar, eu serei, salado. Assim, eu serei, salado. Se eu apenas te tocar, eu serei. Não sei.